Agora, o De Luca, que é um cara que saiu até o soft score do De Luca. Vocês viram o soft score do De Luca? Deixa eu ver se eu acho aqui. O De Luca é uma incógnita pra mim, porque ele não joga na posição dele. Ele é um pouco mais experiente que essa galera que eu tô mencionando aqui. Barros, Rodrigo, né? Ele é mais experiente. Ele tem uma passagem com o Bahia na Série A, eu acho, se não me falha a memória. Então, o De Luca, eu não sei o que pensar do De Luca, né? Ele tem o soft score, o soft score não quer nem saber, né? Ele mostra as assistências e foda-se. O De Luca, ele tem duas assistências, é o líder de assistências da Série A. Tem três assistências. Patrick De Luca, é o líder de assistências na Série A. Dois jogos, três assistências. Seis passes decisivos. Eu acho que talvez, grande Dere, eu acho que talvez... Não foge não, não foge não, Dere. Eu acho que talvez, assim, se o De Luca pode ser observado, são esses números de baixo aí, ó. 14 bolas recuperadas, três desarmes, quatro interceptações. Eu acho que é isso, assim. Esse De Luca consegue jogar num nível de Série A? Ele jogou contra o Boa Vista e o Sampaio Corrêa. Ele consegue jogar num nível de Série A? Ele vai conseguir jogar contra o Internacional? Exatamente. Então, é essa a questão. Porra, parabéns ao De Luca. Parabéns ao De Luca, né? Parabéns ao De Luca, mas... Eu acho que não é esse pique que a galera ficou... Tem uma galera que ficou impressionada, né? Não é por aí, né? Não é por aí. Não, assim, dependendo, Natan, vamos lembrar, né? O Ceará fez uma nota desmentindo que o De Luca iria pra lá. Fez questão de fazer uma nota. Dependendo agora com esses números do Sofscore, o Ceará e outros clubes do Brasil mudem a percepção sobre o De Luca. Então, sinceramente, não sei. Sinceramente, não sei. Não sei, cara. Tem contrato longo, né? Tem contrato até 2025, 2026, sei lá. Não sei. Tomara que a gente consiga arrumar um clube ou ele vai ficar treinando aí no elenco, mas, sinceramente, não é o jogador que me parece que vai ter condições de jogar no time principal do Vasco. E aí vem a grande incógnita, que eu vi uma galera falando hoje, né? É o momento mundinho orejano. Porque o orejano... A história do orejano... Cara, é difícil falar do orejano, né? Orejano... Orejano é um cara... É um cara que... Você vê que ele tem alguma certa qualidade com a bola, mas, ao mesmo tempo... Mas, ao mesmo tempo... Os adversários foram muito ruins. Os adversários foram muito ruins. Muito ruins, assim. Né? Vamos... Vamos... Convenhamos aí, né, galera? Vamos... Então, assim... Eu acho que ele tá mais solto. Ele parece mais solto. Mas isso não significa que ele vai ser suficiente. A questão toda, por mais... Assim... Por mais... Eu vi uma galera falando... Danilo é o orejano ou o Serginho? Danilo é o orejano ou o David? Aí, ó. Ó o Luíde aí, ó. O orejano ou Rossi? Eu acho... Eu acho... Que o orejano não tá com essa bola toda. Tem que jogar o orelha no clássico, não sei. Eu acho que o orejano não tá com essa bola toda, entendeu? Por mais que o Rossi e o David sejam de qualidade duvidosa também... Eu acho que o orelha... Mas, Sergião, será que o Serginho... O orelha teria feito o gol que o Serginho fez? Eu não sei, cara. Eu acho que independente... Contrato... Eu vi uma galera falando assim hoje... Eu acordei com uma galera no Twitter falando assim... Ah, o Vasco tem que fazer de tudo pro orejano. Gente, o Vasco tem contrato com o orejano. Quem não quer jogar é o orejano. O Vasco precisa pegar uma proposta de grana... E botar o orejano pra vender... Porque o cara não quer ficar, cara. Assim... A gente não teve nenhuma entrevista... Nenhuma declaração... Nenhum post... Nenhuma mensagem escrita pelo orejano. Mas é isso que a gente tem, né? O restante da equipe... Eu acho que são garotos ainda... Que estão em evolução. O Paixão... O Estrela... Gosto muito do Estrela... Ele chama responsabilidade... O Paixão... Eu acho que tem muito pra crescer... Tomara que consiga crescer... Mas, assim... O menino Lucas Eduardo, né? Renovou o contrato agora... Então, assim... São garotos maneiros e tal... Mas... É... Teriam que dar um salto... Muito grande... Muito grande... Pra estar jogando no time principal... É verdade, Bad Girls... Nem postou... Falando... Comemorando a permanência na Série A, né? Não me parece que o cara... Tá querendo ficar... Então, assim... É brigar com... Com uma coisa que não tem como brigar... Mas... Bom... Eu gostei muito do Estrela, tá? Mas eu acho que seria... Se eu tô falando do Orediano aqui... Que eu acho que o Orediano... Vai ter dificuldades... Eu vou falar do Estrela... Não posso falar... Ah, joga o Estrela aí... No Maracanã... Contra o Flamengo... É meia... Ele é melhor que o Praxedes... O Estrela tem... Pra ser melhor que o Praxedes, né? Mas é a questão física... É... Aguentar o tranco... O Estrela tem tudo pra ser um bom jogador... Mas tem tudo isso também, né? Eu gosto do Estrela... Que ele gosta de carimbar a bola... Passa... Passa por ele sempre a bola... Gosto disso do Estrela... Mas assim... É... Ah, mas essa parte física... Faz muita diferença... Essa parte física... Faz muita diferença, cara... E eu não acho que o Dom Ramon... Tem esse... Essa tara pelo... 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 Pelo Praxedes por nada... Na minha opinião... Não acho... De innocence... Tudo bem...